Balanceamento de operadores sempre são polêmicos quando a gente fala do Seed, mas dessa vez a Ubisoft parece ter acertado bem demais com alguns retrabalhos, e em alguns casos a comunidade tá percebendo que os operadores estão muito fortes, ao menos pro padrão do jogo. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as mudanças de balanceamento da Crystal Guard, desde a Alibi até a AK-12 com o recoil novo melhorado. Antes de mais nada, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal, e não leva nem 3 segundinhos, vai? Agora sim, vamos nessa. Bom galera, como sempre, todas essas mudanças de balanceamento estão apenas sendo testadas e estão sujeitas a alteração até o lançamento da temporada no dia 7. Ah, GC, mas eles nunca ouvem a comunidade e sempre lançam como tá. Bom, a comunidade inteira odiou o novo padrão de recuo da AK-12, e eles foram lá e melhoraram o recoil, então ouvi ao menos eles ouvem. Como dito, a nova temporada chega daqui duas semanas, e de lá pra cá muita coisa pode acontecer. Então quase certo que todo o conteúdo aqui chegue na nova temporada, mas tenha em mente que algumas coisas podem ser alteradas ou até mesmo odiadas. Pra começar, pra galera que não tem todos os operadores ainda, na Crystal Guard, 5 operadores vão sofrer um ajuste de preço, incluindo Maverick e Clash por 10 mil de credibilidade cada, Amaru e Goio por 15 mil cada, e o Zero também por 20 mil de credibilidade pra fechar. Lembrando que todos podem ser obtidos por créditos R6 também. Agora falando das mudanças menores, a primeira delas foi uma mudança na contagem de munição das pistolas até as LMGs. Apenas as escopetas secundárias não sofreram alterações. No mais, todas as armas sofreram. O Glass, por sua vez, ele possui cartuchos maiores, com 16 projéteis ao invés de 11, como é atualmente. Vai mudar alguma coisa? Certeza que não, mas tá aí. Com a Alibi, tinha sido observado que o novo traçado dos operadores também se aplicava aos hologramas dela, mas na atualização mais recente isso foi alterado e não se sabe se foi intencionalmente ou não, mas fica a observação no ar. Falando de armamentos agora, pra começar o Sledge como todos sabemos, perdeu a SMG-11 como opção de secundária, ficando apenas com a pistola P-226, também aplicada no Thatcher e nos demais britânicos da SAS. A Yana também recebeu um nerf, perdendo suas miras telescópicas 2x na G36 e ficando apenas com as miras de 1x, e na RX que ela perdeu a ACOG e agora possui apenas a 1.5 disponível. Ao menos uma mira eles tiveram piedade. E pra finalizar com a Finca, pela terceira vez suas granadas de fragmentação foram adicionadas ao seu armamento. Outra mudança feita foram nas animações de Flint dos operadores. Sempre que você leva um tiro, o seu operador tem uma animação pronta pra mostrar que ele recebeu aquele disparo. Só que antes essa animação ela influenciava na sua trocação e isso gerava uma vantagem meio chata. E agora as animações elas foram melhoradas. Elas ainda existem, só que são bem menores agora. O primeiro grande retrabalho dessa temporada são nas granadas de atordoamento. Agora o que foi feito é que o efeito das granadas elas te atingem independente da sua posição. Só o que vai mudar é o tempo de efeito dela. Então dependendo da sua posição, ângulo e tudo mais, você fica mais ou menos tempo atordoado. Isso na prática se replica dessa forma. De frente, olhando pra granada fixamente, você fica por 5 segundos estonados até o efeito completo acabar. Se você estiver de costas, o efeito leva um total de 4 segundos até terminar. Agora, caso você esteja de costas e mais distante da granada, o efeito completo dura por 3 segundos. Ela só dá aquela cegadinha de tabela pra falar que ela te atingiu e pronto. Só que isso é uma tremenda mudança na forma como alguns operadores com flash funcionam. Por exemplo, com a candela da Aang de frente, o efeito dura também pelos mesmos 5 segundos da granada. De costas, o efeito dela dura por 4 segundos. Isso, aliás, em uma distância próxima à candela, tá? Agora um pouco mais distante, o efeito também dura por 4 segundos. Então com a Aang a situação não tá tão feia assim. Com o oblito, o efeito como esperado, também dura pelos mesmos 5 segundos se o jogador te pegar de frente. De costas, nem cegar ele cega, o que faz sentido, inclusive. E a uma distância considerável, o efeito dura por apenas 3 segundos. Então acaba sendo um buffzinho até pro Blitz e pra Aang também. Outra mudança feita ainda nesse tópico foi a remoção dos tremores de tela por atordoamento. Então antigamente, com as minas de concussão da ela e até pelas ondas sônicas do Yokai, elas causavam um tremor na tela que dificultava na hora da trocação, já que a sua câmera ia estar balançando e agora isso não existe mais. E se acabar acontecendo, vai ser bem menor agora. Passando para os grandes retrabalhos, o primeiro da lista é o da IQ, que por muito tempo esperou por esse momento. O que aconteceu foi que agora a Ubisoft deixou um pouco mais moderno o detector da IQ, então além de você poder utilizar o sistema de pinges 2.0 que marca o gadget pro time todo, mesmo através das paredes, você também pode acompanhar pelo visor qual o gadget que tá sendo explotado e qual a distância que ele tá de você. O legal é que você pode usar isso pra marcar o Vigil, Eco ou o Pulse pro time todo. Só que presta atenção, o ping ele fica parado na posição que você marcou, e isso não muda conforme o cara anda, agacha ou deita. Então o ping ele vai servir só pra você saber onde ele tá, e não pra você ir acompanhando pelo mapa. Além do Vigil, com o Eco como sempre, além do Yokai, o celular no pulso do operador também pode ser marcado e como vista, dá pra você explotar o Yokai, e também o celular pra eliminar o Eco sem precisar puxar a pistola pra finalizá-lo. E sim, você pode fazer com o Pulse o mesmo que você faz com o Vigil. Você vai acompanhando com o detector o sensor do Pulse, mas a marcação vai ficar fixa e não acompanhando o operador pelo mapa. Então isso serve principalmente pra dar uma noção pro seu time de onde estão esses operadores, mas pra utilizar pra pré-fire e caçada mesmo é um pouquinho mais complicado. Agora falando da Twitch, aqui existe um retrabalho bem grande e uma chance de quebrar o operador fácil. A Ubisoft demorou, mas fizeram. Agora os drones de choque podem pular e existem novas animações visuais pro laser do drone. Além do mais, agora a Twitch possui um drone convencional pra utilizar durante os 45 segundos iniciais da fase de preparação. Então se você conseguir salvar o seu drone, você pode utilizá-lo na fase de ação completa também. Outra nova funcionalidade do drone é dar 5 de dano ao invés de 1 HP. Então você pode agora finalizar um adversário que esteja caído ou até mesmo miado. Os drones de choque agora também destroem os gadgets e não só os desabilita como funciona hoje. Isso na prática quer dizer que a Twitch não pode desabilitar os Evil Eyes do Maestro nem os Banshees da Melusi. Mas ao mesmo tempo, ela pode destruir o resto tudo e até ativar a cápsula de explosão dos escudos Vulcan do Goyo, o que é um nerf bem grande tanto no Goyo atual quanto na nova versão retrabalhada que chega até o fim do ano no jogo. Só que a principal característica desse rework é o alcance infinito dos drones de choque. Esqueça ter que grudar o drone embaixo das câmeras e torcer pra ele alcançar a câmera. Agora você pode facilmente destruir gadgets dos adversários posicionados a 30 metros e juntando isso com o fato do drone pular, você pode posicioná-lo em lugares tão curiosos como esse, onde do outro lado do mapa eu peguei uma câmera posicionada a mais de 60 metros de distância do drone. Mas claro, há distâncias como essa onde o gadget tá quase a 70 metros, aí fica um pouco mais complicado acertar. Mas tem como ao menos. Será que isso passa pra versão final? Enfim, é um buff e tanto, mas quase certeza que a Ubisoft vai limitar esse alcance do drone em 20 ou 25 metros, talvez. Vamos aguardar pra ver os próximos capítulos dessa novela. Outro operador fortemente alterado nessa temporada é o Moot. Agora além do novo visual dos bloqueadores, a Ubisoft também alterou o raio de efeito dos jammers pra atingir uma área esférica. Sem contar que a nova área de efeito é de 4 metros e 75 e não 6 metros como é atualmente. O que isso quer dizer que agora o Mute não pode bloquear o Ace e os demais Breachers de utilizar suas cargas na parte superior da parede. O único Hard Breacher que vai sofrer com isso mesmo é o Thermite porque não tem como ele colocar a carga em cima da parede. Mas no resto tá tudo de boa, já que com esses 4 metros ele não consegue bloquear a parede inteira. Mas ao mesmo tempo, como a área de efeito é esférica, ela também pode funcionar em andares abaixo dele. O que quer dizer que agora você pode posicionar jammers andares acima do paredão como funciona com as garras do Kaid, por exemplo. Essa imagem pra vocês terem uma noção exemplifica bem o que a gente tá falando e a ideia é principalmente reduzir um pouco da utilidade do Mute. Hoje o operador bloqueia drones, cargas implantáveis, até 8 paredes reforçadas, claimors, arjabs e até evita você ser marcado por operadores como Lion, Jackal e DoeCab. Então agora a função do Mute fica mais alinhada e reduzida ao seu propósito inicial. Mas será que o Mute 2.0 não tá vindo por aí em breve? De qualquer forma, essa mudança tem ligação direta com a próxima da lista, clusters em paredes reforçadas. Exatamente. Após um ano e meio de espera, a Ubisoft retrabalhou o Fuse permitindo ele instalar as cargas em paredes reforçadas. Não só em paredes, mas em alçapões e em espelhos negros da mira também. E até mesmo em painéis protetores do Castle, olha só. Só que como vocês perceberam, em paredes reforçadas e nos painéis do Castle, a ativação não é instantânea. O cluster precisa de 3 segundos até ativar e penetrar a parede, o que dá tempo do Kaid ou o Bandit queimar o cluster. Sem contar que com superfícies bloqueadas pelo Jammer, o Fuse não consegue fazer nada. Só que o interessante dessa história é, o Fuse continua tendo o cluster instantâneo em paredes destrutíveis, então a situação é construída especificamente para balancear essa nova utilidade dos clusters. Sem contar que quando começa o arremesso, a defesa pode destruir o cluster. Mas fica tranquilo, pelo menos uma granada sempre vai ser lançada mesmo se o detonador for destruído quando ativado. Pelo menos isso, né? Agora falando de padrões de recolho, as principais cobiçadas da vez são a AK-12 e a M762 da Zofia. O que aconteceu? Se liga. No começo da temporada, eles anunciaram que iam nerfar o recolho da AK-12, fazendo com que ela subisse muito mais do que atualmente. O que claramente não foi bem aceito, porque, além de nerfar dois operadores ao mesmo tempo, o Ace não tem uma opção de primária reserva para utilizar a lenda AK-12. Então, se fosse mexer, deixaria o Ace com uma arma completamente injogável, principalmente nos consoles. E a Ubisoft percebeu esse feedback que toda a comunidade deu, e eles nessa semana reduziram o recolho desse novo padrão. Então, a arma vai continuar subindo, mas como vocês podem ver, agora ela sobe bem menos e possui menos puxada horizontal. Então, fica melhor, mas ainda assim vai ser nerfada. Enquanto com a M762 da Zofia, eles notaram que, de fato, a mudança da North Star foi brusca demais, e também reduziram o recolho horizontal da arma. Então, a ideia é que agora ela puxe menos para os lados se comparado com atualmente. Ambas as armas devem continuar difíceis de serem controladas, mas ao menos o padrão de recuo delas ficou menos aleatório. Outra mudança foi na Scorpion A3 da Ela. Recentemente, alguns de vocês viram que a Ela tinha sido bufada, e eu estranhei isso, porque durante o acesso antecipado, eu também tinha notado um controle melhor na Scorpion. Então, eu fui fazer alguns testes, e de primeiro momento eu não percebi diferença. Mas agora, o recoil da Scorpion de fato está melhor, pois a arma balança menos para os lados, mas ao mesmo tempo, o controle fica um pouco mais desafiador por puxar a arma mais para a esquerda de qualquer forma. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, esse é o antes da atualização do TTS, e esse é o depois da mudança aplicada no padrão de recuo da Scorpion. Isso com cabo vertical e compensador aplicados, vale ressaltar. E essa temporada eu acho que surpreendeu todo mundo. A Ubisoft sempre tende a nerfá e nerfá os operadores até eles ficarem injogáveis, e dessa vez eles até que souberam balancear bem os operadores, né? Claro, uma mudança ou outra é normal a gente detestar, mas no geral eles mandaram bem, vai. Comenta aí abaixo se você curtiu alguma mudança, e se não, qual delas que você odiou de verdade? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião baseada no que você viu nesse vídeo, viu? E continue ligado que ainda nessa semana a gente vai testar as novas mecânicas e mudanças secretas da Crystal Guard, mitos e verdades da OSA, e até novidades do Extraction e do Forza Horizon 5 também. Então fica de olho que vai valer a pena. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar num feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCM pra vocês. Espero muito poder voltar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. e até mais, galera.